Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion e bora para o nosso review semanal de Elisid. Mano, hoje vai dar para postar na terça-feira mesmo, o capítulo acabou de sair e vai dar para gravar porque o capítulo é curtinho, tá ligado? Então dá tempo de eu editar e postar ainda hoje, tá ligado? Mas normalmente ele sai na quarta. Amanhã, finalmente, voltamos com Loukisme, mano. Pô, todo dia tem moleque perguntando Ah, você parou com o vídeo de Loukisme? Você parou? Não parei, pô, não parei, pelo amor de Deus. Aguenta aí, ô seu xiliquento, aguenta aí, mano. Para de ser esquisito, ô nerdola. Calma que vai voltar os vídeos. Tem muita obra, pô, tem muita obra. E eu já disse e vou repetir mais uma vez. Se você está aqui assistindo comigo, tá ligado? Então a gente está aqui para acompanhar o bagulho junto, mano. Se você quer ler sozinho, lê sozinho, pô. Então não fica me apressando não, pô. Eu vou postar, mano, eu vou postar amanhã. Faz isso, rapaziada. Agora sim, dá dos recados, vamos logo para o vídeo. Ah, pera aí, antes de começar, rapaziada, tem mais um recadinho que eu esqueci de dar, mano. The God of Our School, mano, eu vou postar assim que o carinha aqui do canal tem um inscrito, né, que está traduzindo ele mesmo, do coreano. Está fazendo a boa para a gente, ele está traduzindo. Então não se apressem aí. E ele vai lançar os capítulos para mim, para mim fazer os vídeos, demorou? Aí, então, a gente vai ter o capítulo 527, 528 e 529. Porque até agora ninguém traduziu. Tem muita gente aí que fala, ah, pega do canal do Drip Scans, eu acho, Drop Scans, mano. Que é um canal que, tipo, eles traduzem, tá ligado? Para inglês, né, mano? Só que o problema é que o cara posta o vídeo, tipo, as imagens do quadrinho no vídeo. Tipo, ele não deixa o link na descrição, eu já pedi, mandei inbox para ele, ele não responde, tá ligado? Esse maluco aí, para ele me mandar o link, pelo menos o PDF, sei lá, traduzido em inglês. Tipo, então não adianta, como que eu vou fazer o vídeo do vídeo do cara, tá ligado? Não tem como, pô. Precisava da haul, tá ligado? Do PDF, das imagens, tá ligado? Não do vídeo do maluco, mano. Mas é isso, rapaziada. O carinha vai traduzir para a gente agora, vamos para o capítulo 178 de Alesside. Chega de falar de recadinho, vamos logo, mano. Quem tá tocando a campainha aqui? Oh, a Giong, olha ela toda bonitona, mais comportada, né? Ela não tá, tipo, você viu? Ela tem as fases mulherão, que ela mete o cabelo solto, corrente de prata, uma bolsa da prada. Agora aqui, ó, ela toda menininha, cabelinho preso, fala dela, ó. Toda cristã, ó, fala dela, moleque. 178, Nuna, por que que ele chama ela? Não é, né, até agora não explicou por que que ele chama ela de Nuna, né, tá ligado? O que que será que é Nuna? Tipo, irmão, bagulho assim, mano? O que te trouxe aqui? Ah, o que te trouxe aqui? Você, né, cara, só estou fazendo uma visita rápida, eu trouxe isso. Uma cesta de ovos de Páscoa, ó lá, uma cestinha de ovos de Páscoa pra você, ó. Ah, não precisava, vem, vamos entrar. A cara dela, tipo, tá em choque, vou conhecer a mãe dele. Nossa, eu vou conhecer a minha sogra. Olá, sogra, seja bem-vinda. Ó lá. Ih, mano, olha aqui, ó, todo mundo full esquisito, todo mundo todo bonitinho, né? Tipo, ela toda bonitinha, o Kaiden com o cabelinho preso, a roupinha pra dentro, o Jisuke, todo mundo muito certinho, né, mano? Olha isso, véi. Ah, aquela ali é a minha mãe. E a cara dela, tipo... Oi, sogra. Mãe, essa é a irmã do Jisuke. Muito prazer, eu sou a... Jongyu, né? O prazer é todo meu, sou a mãe do Jihu. Tipo, essa mãozinha aqui, que essa mãozinha aqui, tá ligado? Tá trolando, pô. Ela é a presidente de uma organização de despertadas chamada Shin-Yu-A. E eles têm me ajudado desde quando eu descobri que sou um despertado até agora. Humilde, humilde. Imagine, não é pra tanto. Do que você tá falando? Você tem me ajudado do início ao fim. E também por você que me colocou no colégio pra despertadas. Mano, na verdade, a Jong fez muita coisa por ele, pô. Muita coisa, mano. A cara dela é tipo... Nossa, meu filho está completamente apaixonado, velho. Pelo menos ela é uma mina da hora, né? É mesmo? Muito obrigada por cuidar do Jihu. De modo algum, eu apenas fiz o que deveria ser feito. Ah, e a Nuna é a despertada número 1 no ranking do nosso país. É, moleque. Ela é braba, pô. A número 1 do ranking coreano? Sim. E a Shin-Yu-A é considerada a organização mais forte também, já que ela é a presidente. Ela morrendo de vergonha. Mano, é muito engraçado que ela, tipo assim, ela morre de vergonha. Nossa, e ela é incrível mesmo, né? Ah, não. Não foi nada. E todo mundo meio que, tipo, olhando assim, ó. Ei, ei, ei. Que climão é esse aqui, pô? Tá maluco? Eu vou cortar as frutas que a Nuna trouxe. Deixa que eu faço isso. Pode ir sentar, mano. Olha lá, e um climão, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá. Tipo, e ela veio e sentou... Ela veio, tipo, meio que sentou assim, tipo, de costa ainda. Nuna, por que você veio? Eu só estou fazendo uma visita rápida. Ah, uma visita rápida, né? Tá ligado? Por acaso, você já estava na vizinhança quando eu disse que a mãe do Jiho tava aqui? Mano, o Jisuke adora farpar os outros, né? Ele adora. Isso não é muita coincidência? Tomou um tapão. Mas o quê? Eu acho que eu quebrei meu pescoço. É agora que eu morro? Ah, quer que eu te ajude a colocar no lugar? Mano, esses dois juntos aqui, ó. Ô, a Subin e o Jisuke juntos, mano. Eles é um belo de um sidekick. Ó, se você não sabe o que é um sidekick, pesquisa aí, tá ligado? É, tipo, como se fosse que tem o comediante principal e os carinha de lado ali. Ou, tipo, os ajudantes, né? Mano, ele sempre, tipo, dá uns bagunzinhos de humor no bagulho. É muito bom, mano. Ah, quebrou pra esclarecer ele, velho. Não funcionou. Deixa eu tentar de novo. Meu Deus do céu, velho. Comi umas frutinhas, todo mundo. Ó, o Karten ali no colo do Karten. Todo mundo mal com vergonha, tudo certinho, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Quanto barulho. Ih, vai embora. O Karten vai embora, mano. É uma pena, mas agora eu tenho que voltar. Ué? Que mãe é essa que abandona o filho e, tipo, fica meia horinha e já vai embora, pô? Tá maluco? Vai comprar cigarro? Não vai voltar mais, não? Que isso? Mas já, mãe, você tem mesmo que ir? Nossa, que mina estranha, velho. Sim, já faz um tempinho que eu saí, então agora eu preciso voltar. Meu Deus, que fisico... Mano, olha a cara dela de psico... Mano, você, mano, ela tá passando de boazinha, mas, mano... Não tá me descendo muito bem essa mina, não, mano. Essa mãe dele aí tá meio troll. Olha a cara de psicopata que ela tem, tá ligado? Tá maluco? Muito obrigada por tudo. Ih, agradeceu. Até agora eu nunca tinha visto o Jihoo tão radiante. Ele estava sempre desanimado com medo. Claro, se meteu um terror no cara, porra. A princípio, eu tentei descobrir a fonte das habilidades do Jihoo para eu tentar tratar o meu filho. Foi assim que eu acabei entrando para a farmacêutica onde eu trabalho atualmente. Ah, assim que ela virou uma pesquisadora, pesquisando as coisas do Jihoo. Mas agora as coisas não são mais como antes. Eu estou finalmente vendo o Jihoo da maneira que eu sempre quis ver. Ah, feliz e forte, né, moleque? E eu estou certo de que isso é tudo graças a vocês. Exatamente. Esses dois são os principais, tá ligado? O Kaiden e a Jihong, mano. Os dois é brabo, pô. Como mãe dele, vocês não fazem ideia do quanto eu estou agradecida. Por favor, continuem próximos ao meu filho. Humilde, 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 humilde. Apesar dela não estar me descendo, não. Eu acho que você é migué, pô. Tu achou que você é migué, mano. Tá um climão, né, mano? Bagulho estranho, pô. Não precisa me acompanhar. Eu vou com você até o ponto de táxi. Por acaso, eu sou um bebê. Seus convidados estão te esperando. Então, volte pra lá. Ih, a... Mano, o que é... Ah, ô, a mãe dele está escondendo alguma coisa, pô. Não é possível, mano. Eu ouvi dizer que viver como despertado é muito perigoso. Os despertados seguem regras que são diferentes das nossas e podem perder suas vidas a qualquer momento. Além disso, há algumas outras coisas que eu temo que possam acontecer. Não, vamos lembrar aqui um capítulo aqui, né, rapidão. Que ele teve o núcleo amassado. Foi torturado, tá ligado? E a mãe dele nem ficou sabendo, pô. O cara quase foi morto, velho. Morto. Mas a mãe dele nem ficou sabendo. Tipo assim, ó. Que mãe é essa, pô? Não estava sabendo de nada, velho. Meu Deus do céu, velho. Presta pressão no seu rosto e eu vejo que você já sabe de tudo isso. E apesar disso, você tomou a decisão de viver como despertado. Não tinha como ele não viver como despertado, tá ligado? Não tinha opção. Sim, me desculpe por isso. De modo algum, essa é a primeira decisão importante que você tomou na vida. Eu vou te apoiar, não importa o que seja. Vou te apoiar bem de longe, né? Obrigada. Ih, esquisita do caramba. Ah, tá, bonitinho. Tá, vou me render a ela um pouco, tá? Jihou, você realmente cresceu muito. E eu nem pude te proteger enquanto você crescia. Do que você está falando? Você sempre me protegeu, mãe. Não sempre me protegeu nada não, hein, mano. Fazer o quê? Afinal, eu também devo me apresentar a mãe do Jihou. Eu vou me fazer de conta que não sei de nada. O que que ele tá... Mano, ela já foi embora? Por que que ele tá aparecendo agora? Ah, o cara tem muito esquisito, né, mano? Olha lá, ele apareceu. O cara tem em mim? A mãe dele se foi. Ah, chegou um pouquinho atrasada aí, né, trouxa? Meu amigo, olha ele, mano. Ah, foi embora, pô. O que que deu nele? Mano, que esquisito, pô. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. E, mano, deixa aí nos comentários o que você tá achando da mãe do Jihou, tá ligado? Mano, essa mina aí não me passou muita confiança, não, velho. Pô, a mina vai pra uma farmacêutica que abandona o filho, criança ainda aí, tipo, adolescente. O cara, tipo, não sabia de nada. Escondeu que ele era despertado, tá ligado? Mano, ela escondeu um monte de bagulho dele, meteu no pé, nem ficou sabendo que ele tava quase morto. Aparece, fica meia horinha e vai embora. Pô, tá muito estranho isso aí, mano. Tá muito bizarro. Não tá merecendo essa mina aí, não, mano. E aí, ô? E a Giong, moleque, não conhecia a sogra. Olá, sogrinha. Muito bom, pô, muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Mas aí, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aí um comentário também falando o que você achou. E amanhã tem vídeo de louquismo. Então é nóis, tamo junto, valeus e falou!